E, pelo menos, daquilo que a gente viu, a maior parte da gravação, a maior parte da reunião não foi gravada, nesse trecho aí tem pelo menos uma interrupção do ex-presidente, a fala do governador de São Paulo. Vamos mostrar. A Câmara, que eu peço com vocês, nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no processo. Um pouco do que eu estava tentando explicar, nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa, ser favorável a uma reforma tributária. Porque, senão, a reforma tributária acaba sendo aprovada. E quem aprovou? Mas, muito pouco, nós vamos ficar doada na... A grande questão, a grande questão é construir um contexto. Pessoal, se o PN tiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui, eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê!